Fala galera que falei que estamos aqui do nosso terceiro episódio dessa série de assassino exclui em dente. E adivinha quem voltou? Fala. É Albert. Eu sou um zumbi. Bora que aqui é o que tá mandando aqui os contratos. Eu fiz isso aqui ó. Que isso aí? Eu tô nível 4. Que isso aí? E Luna está solta aqui em casa e ela está rodeando a casa. E a gente vai aqui na missão do contrato. O Felipe é doido. Para. Os vídeos dele é uma bosta. Não é. É de gameplay. Para com isso. Para. Ah eu vou ter que cortar né meu Deus. E hoje Albert e Albert. Você já conhece esse jogo? Não. Você nunca julgou? Mas você vai amar os gráficos. Deixa eu conversar? Tá. Ok. Olha isso Albert. O fucking God. Desculpa pessoal porque Albert. A gente está em cima de um telhado. A gente vai ter que pular. Vamos. A gente vai ter que ir naquele negócio preto. Se ele sobreviver ele é mito. Oh my. Oh meu. Ah não. Tinha. Albert. Se tu morrer é eu. Tá. Só isso. Você está com uma picada ali de vida. Você tem que ir lá para o negócio preto. Tá. Negócio. Que negócio. Aquele treco aí. Onde está no mapa. Aquele trem preto ali. É. Onde está marcando. Eu vou descer a escada. Porque eu não quero morrer não. Até parece. Não é para ir não. É para lá atrás. Eu vou te guiar. Segue em frente. Eu fiquei impressionado no primeiro episódio. Quando ele escala. I fucking God. Albert. Você quer que eu te ajude a ir para lá? Olha. Você está chegando. Cheguei. Não é aí. Está chegando. Olha só. Só virar. Ali. Tem que matar ele. Segue a seu aliado. Ah. Ele também é um assassino. Será? Segue o seu aliado. Para seguir ele. E ele é um fantasma. Não é um fantasma. Ele é do bem. É só do bem. Olha. Até que você está andando bem. Só tem que seguir ele. Onde é que ele vai? Segura a pisada, Albert. Eu adivinha quem eu encontrei. Leonardo da Vinci. Onde é o Leonardo da Vinci? Ai. Perdi ele. Não. Volta. Eles estão atacando ele. Eu vou. Deixa que eu mato eles que estão atacando o nosso amigo. Ei. Fica onde o nosso amigo. Tá, seu. Papaca do capiroto. E se servou. Você para de falar palavrão, seu. Faca. Regarde. Olha. Toma essa aí na sua cara, ó. Toma. Toma. E... Não quero nem ver isso. Por favor. Tá. Os guardas estão. Não, não, não. Parece que esse cara é um fantasma. Quando eu passo por ele, eu atravesso. Meu pai, mano. Eu tenho que... Ixi. Briga de novo. Espada, espada, espada. Espada, espada. Espada, espada. Isso. Nossa senhora. Que que é isso, Alves? Isso é bom, hein? Vai, segue ele. Meu Deus. Segue o... Eu achei um passarinho. Um pássaro? Você vai matá-lo? Não, né? Já te matei. Você fala que não. Ah, cara. Você é um fucking code. Você tá indo pra onde? Ele tá indo pra onde? Agora tem que protegê-lo. Vai, ataca. Ataca, ataca, ataca. Não, sai do seu aventário. Toma-nas. O que que eu fiz? Vai, espada. Tá na hora da espada. Espada, 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 espada. Agora... Cadê? Ué? O cara só tava com a mãozinha lá tentando lutar. Ele tava com medo. Só isso. Cadê você, seu fucking code? Ele tá aí. Cuidado com o guarda. Ele vai atacá-lo. Eu tô sem espada. Ei, 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 ei. Corre. Não, corre, não. Aí, ataca. Não, você pode atacá-lo de novo. Vai, agora tá na hora da espada. Não, não, não. Você tá morrendo, Albert. Você tá morrendo. Ih, já matei uma vez ele. Eu tenho que sair daqui. Vamos, meu aliado. Meu Deus, gente. Olha o tamanho da vida de Albert. Meu Deus do céu. Se ele morrer, é eu. Tá? Só isso. Ai, cara. Eu tenho que ainda andar devagarzinho pra te seguir. Onde é que você tá levando a gente? Essa é a pergunta, né? Onde é que você tá nos levando? Onde é que você tá nos levando? Onde é que significa onde estão os guardas? Amigo, eu tô rezando pra você não virar pra ir. Se virar pra ir, eu tô bravo. Ufa. Aê. Ufa. Terminamos? Terminamos a missão. Então. Eu que terminei. Então eu vou de novo, seu fuck. Aê. A gente vai subir. Aê o quê? Não, é meu aniversário pra você ficar. Quase subimos duas vezes. Eu vou querer ser um nível 5. Não vou. O que é isso? Eu vou querer ser aqui? Não vou. Eu vou querer ser escudo? Não vou. Não, é grana. Aquela ali é grana. Eu quero grana, grana, grana. E eu tenho grana, grana, grana. Cala a boca que é eu que tô cantando. Meu Deus. Ué, tá de cabeça pra baixo. Que mundo é esse? Tá todo esquisito. Olha a cara da mulher. Já passaram 6 minutos. Caraca, hein? Olha a cara da mulher. Parece que tá engravidando. Eu vou continuar. O nome da cidade melhor. O que? Nada, né? Não consigo ver. Continuar. É você, mulher de novo. Deixa eu, cara. Que não fui. Mas eu passei na misão. Passei na misão. Ai, eu falei bisão. É, missão. Missão, missão. Missão. Por que você não faz aquele que mostra a nossa cara? Ah, fez esse cano? Tá, depois que a gente terminar isso, no próximo vai mostrar a nossa cara. O que é? Toque para começar. O que é? O contrato. O contrato. Eu tô em cima de um... De novo. Cadê? Tem uma caixa ali. Ah, não. Uma chave. Ah, não. Ainda bem. E Albert no Alco tá tudo mostrando vermelho. Então a gente vai ter que chegar lá na frente. No preto a gente tem que chegar no preto? É, até o corte lá. E aqui? Voltamos. Albert chegou aqui. Ele subiu. Agora coloca a clica na mão. Tem que fazer o quê? O que é isso que ele tá fazendo? Recupere a carta secreta. Ah, aquele ali é o correio? Eu tenho que ir atrás da carta, né? É, a carta ali é o envelope. Aí eu tenho que pular aqui. Ai, não foi de novo. Oi! Oi! A minha prima está chamando o Albert. Eu vou ter que ir pra lá. Meu Deus, o que tá acontecendo? Tá travando tudo aqui, ó. Olha, os passarinhos. Que feios, velho. Sobe aí. Ô, carta. Albert, eu encontrei ele. Vou roubar a carta. Me dá a carta, amigo. Me dá a carta. Eu tenho... Agora, já que pegamos a carta, agora temos que ir pra lá. O negócio preto de novo? É. Ai, meu pai amado. Que missão é essa? Olha, é bem lá atrás. Ah, não. A gente vai ter que ir lá pra trás, Albert. Olha lá o pontinho vermelho mostrando. E esse verde é o quê? Que verde é o quê? Esse... Esse azul, quer dizer? Eu não sei o que é isso. Será que é um curador? Eu tenho que virar? Tenho que virar. E já tô chegando. Eu só virar aqui agora. Peraí, tu passou. Tu passou. Tu passou. Ué. É aqui? Não é aí, não. É pra lá. Ai, não. Sai. É pra cá? Ah, é pra subir aí, ó. É aqui? Eu não sei. Sobe aí. Tenta subir. Que isso? Ele virou um aranha. Ah, é aqui em cima. O que que tu quer em cima? Passei de novo. Meu Deus, gente. A gente passou duas missões e eu não... E ainda fala que todos os meus vídeos com você fazendo o jogo, eu sou ruim. Vamos, retorne ao Animus. É. Olha esse nome de anime, né? Anime. Vamos ver a carta? Clica. Ah, aqui, aqui, ó. A carta. Treinem seus assassinos pra que fiquem mais poderosos. Assim você completará missões mais difíceis. Isso vai ser difícil. É claro, né? Já passou quantos minutos? Já passou quantos minutos? Já passou quantos minutos? 10 e 22. Mais um vídeo. Vai mostrar essa parte disso aqui? Vai. Galera, no quarto episódio, vamos mostrar nossas fisicãs, porque esse aqui tá incrível, cara. Não tá incrível, Albi? Tá. E a gente... Muito legal. E estamos no meio de vocês. Vamos ver a carta na cadeira pra ver? De novo o contrato, Albi? Desbloqueia a última habilidade. Ativa. Ah, a gente vai desbloquear uma habilidade. Qual é? Eu já tenho a espada do poder lá do primeiro episódio. O Felipe é um nerd. Nerdão. No segundo episódio eu desbloqueei... Eu não sou nerd, eu não tô usando o óculos. E no segundo episódio eu desbloqueei o poder da águia. Ah, ali, ó, no primeiro episódio eu desbloqueei o que começou. Ah, não. Ah, que sorte, Albi. É pra trás ali, ó, onde tá... Olha, onde tá sempre o pontinho vermelho, lá onde tem que ir. Meu Deus. Aquele pontinho vermelho ali. O guarda, o guarda é maluco. O que que ele tá fazendo aí em cima, né? É doido. É pra mim, mas esses dois pretos... Aquele nível 6. Ele é do seu nível, mata ele. Toma, agora eu tô... E eu não sei porque tá travando. Ele capotou. Agora eu tenho que ir pra... Esses duas caveiras aqui? É. Ah, eu vou ter que... Ah, significa que é pra matar os dois seus... Ah, vou sair daqui. Ah, tem que matar os seus alvos. Eu vou pular. O seu alvo. Não pula daí, Albi. Se tu pular, morre. Ah, eu vou morrer logo pra ser você. Você ainda não ia foi. Eu ia morrer. Tem uma coisa esquisita, né, Albi? Tipo, como é que o cara cai de uma altura alta, né? E não leva dano. Eu vou tentar fazer isso de verdade. Pra ver se eu consigo. O que que é isso? É o Coringa? Que tá com o cabelo verde? É o Coringa ou não? Eu ainda não. Galera, quando a gente terminar essa missão, a gente volta pra que o vídeo não fica tão... Porque tá terminando. Galera, voltamos. Se Albert não sabia o que tinha que fazer, só tinha que entrar no feno. Só isso, né? Hum... A gente só entrou no feno. A gente só entrou no feno. A gente só entrou no feno. É. Eu acho que esse foi o vídeo, né? Desbloquear a última habilidade ativa de você. Ativa. Dá você uma recompensa. Se a gente desbloquear a última habilidade ativa de você. Cronização completa. Meu Deus, que você bateu aí, viu? Mas, galera. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, compartilha. Dá um like. E compartilha com seus amigos. Dá aquela comentada. Luiz Felipe é um bosta. Tchau. Agora a gente vai fazer um facecam. No próximo episódio. E... Corta. Não, não. Fala nós dois juntos. Fui. E... Fui.